Em vésperas de Natal clássico entre Sporting e Porto, em Alvalade, Sportingistas e jogadores lado a lado. E ao Queres deu o primeiro presente antecipado aos adeptos. Logo nos primeiros minutos de jogo, o sueco recebeu em profundidade de Mateus Reis e rematou de pé direito para 1-0. Continuou a dar Sporting e depois de duas ocasiões, o conjunto verde e branco marcou aos 45 minutos, através de um lance de Eduardo Quaresma, que serve na perfeição, Victorio Quaresma, que acertou em cheio na baliza. No entanto, o golo foi anulado por alegada falta sobre João Mário. A formação azul e branca ainda criou perigo no fim da primeira parte, mas uma enorme defesa de Adan negou o golo a Galeno. Na segunda parte, já com Pepe expulso por vermelho direto, o Sporting chegou ao 2-0. E ao Queres lançado em profundidade por Catambo deu o golo a Pedro Gonçalves. Sexto golo esta temporada, com troca de festejos entre jogadores. Pote teve tudo para avisar depois desta oferta de Nuno Santos, defendeu Diogo Costa. O Futebol Clube do Porto ainda marcou, mas o lance foi logo invalidado, tal como aconteceu depois aos Leões, no golo de Paulinho, graças a uma falta. 2-0 o resultado final, o Sporting passa o Natal isolado em primeiro lugar e volta a jogar em Tondela no próximo sábado para a Taça da Liga.